Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber mais sobre o cartão de crédito Next, então se você está pensando em solicitar, você não consegue solicitar aí sem ter uma conta no banco Next, é isso mesmo, você vai ter que abrir uma conta aqui no banco Next, eles vão fazer análise aí dessa sua conta, desse processo de abertura, para ver se eles liberam aí para você a função crédito, tá? Caso você tenha aí seu cartão liberado, ele vai vir com as duas funções para você, tanto débito quanto crédito, lembrando que o crédito tem que ter análise, você não vai pagar anuidade, é zero de anuidade, você tem até a opção de pagar anuidade caso você queira para adquirir aí alguns benefícios, então todos os dois aí, que é no caso o Visa Internacional e o Visa Platinho, o Visa Internacional você não paga nada de anuidade, mas se você quiser adquirir alguns benefícios extras aí, você pode pagar R$ 42,50 por mês de anuidade, lembrando que os primeiros cinco meses aí é totalmente grátis, também no Visa Platinho, só depois desse período que você começa a pagar R$ 42,50, e aí vale para os dois pessoal, vocês vão ter descontos especiais aí em várias lojas e parceiros, tá? Vocês também vão ter programa de cashback, dinheiro de volta aí, vai poder fazer compras internacionais em lojas virtuais ou físicas, você vai ter também aí várias vantagens com os parceiros, então pode contar aí com serviço de assistência a viagem, enfim. Agora aqui já começa a modificar um pouquinho, no caso aí dos benefícios Visa Platinho, que é em relação a seguro de veículo, locadora, saque emergencial, você não vai ter direito se você não pagar anuidade, se você não optar aí pelo Visa Platinho, se você optar pelo Visa Internacional, você não tem esse benefício, tá? Você também não vai ter desconto progressivo, que é no caso de compras aí a partir de R$ 2.500, você ganha descontos que podem chegar até 100% aí do valor da anuidade, caso desse valor aqui de R$ 42,50, tá bom? E você também vai ter aí programa de pontos, que a cada um dólar gasto você ganha 1,5 pontos, que você pode fazer trocas aí por produtos e promoções. Então como eu falei pra vocês, pra solicitar esse cartão aí, você precisa abrir uma boa conta no Banco Next, eu vou deixar o link na descrição, você pode clicar aqui em Quero Ser Next, vai abrir o formulário pra você preencher, você também pode abrir aí através do aplicativo, então você pode baixar lá na sua loja Play Store, o App Store, o aplicativo aí do Banco Next, esse aplicativo aqui que você vai poder gerenciar todas as suas compras aí no cartão, o seu saldo, o limite, tudo direitinho, você consegue fazer o gerenciamento através do aplicativo do Banco Next e pra você solicitar, você tem que criar a sua conta, eles vão fazer análise de crédito aí da sua conta, se eles acharem que dá pra liberar o cartão de crédito pra você, você vai receber aí até 20 dias úteis aí na sua residência. Caso o cartão não seja aprovado pra você, eles orientam que você continue movimentando sua conta, eles vão continuar fazendo análise, análise, e aí no momento que eles acharem que você tá apto a receber o cartão, eles vão lhe informar aí, eles vão te enviar uma notificação através do aplicativo, tá bom? Então é isso aí, espero ter ajudado, eu vou deixar o link na descrição, se te ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.